A CIDADE NO BRASIL 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 Força a paz Não vou canso de mim tão maldade Levanta as mãos comigo assim Se eu fumo até o céu Sei que ali também te encontro Silva, triste está minha cama Sei que ali também me ama Senhor, eu sei que tu me amas Fica isso com o Senhor nessa noite Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas 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 Senhor, eu sei que tu me amas E tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas animations me é louco